Eu ouvi uns versos do menino, na internet, que o moto era do sertão, mas os versos não saiu, como se fosse do sertão. Aí eu peguei e em cima eu fiz um moto e eu disse, muitos cantam o sertão sem ter noção do que tem o sertão que é tão cantado. Aí eu disse, quem cantar o sertão significa que do campo tem bom conhecimento, sabe o que é esponjeiro de jumento que descansa na sombra da oiticica? O piado gasguito da peitica quando está esperando o chão molhado, e um carão quando está desafinado por a sede que passa no verão, e muitos cantam o sertão sem ter noção do que tem o sertão que é tão cantado. Só quem vive no campo é testemunha como passa uma pedra na machada, faz a mecha de um cabo de inchada e deixa a brecha no meio para bater cunha. Um pinhão quando um tejo de azunha com certeza já vem envenenado, deixa o leite escorrer, bebe um bocado e sai curado no leite do pinhão, e muitos cantam o sertão sem ter noção do que tem o sertão que é tão cantado. De se fraco há o tipo de abelha só olhando o formato do enxu, se a toca é de um péboa ou de um tatu, se um rastro é de cabra ou de ovelha. De manhã só olhando para a telha diz se o dia está limpo ou está nublado, se um bode berrou tanto enganchado apenas é falta de ração. E muitos cantam o sertão sem ter noção do que tem o sertão que é tão cantado. Um carreiro depois que envelhece se lamenta ao redor da moradia, vendo o carro escorado na forquinha e fala o nome dos bois que nunca esquece. Para o rastro de um carro ele conhece se um boi vai doente ou está cansado. Se o carro é maneiro ou está pesado, só ouvindo o gemido do cocão. E muitos cantam o sertão sem ter noção do que tem o sertão que é tão cantado.